Maluquinhos Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom E vai soltando, liberando que eu quero balançar Maluquinhos tá no palco esperando pra tocar Libera a portaria e deixa eu entrar Maluquinhos tão no palco preparando pra tocar E essa banda é moral, só toca o que é bom Eu vim de tão longe pra curtir esse som E essa banda é moral, só toca o que é bom E eu vim de tão longe pra curtir esse som Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom E vai soltando, liberando que eu quero balançar Maluquinhos tá no palco esperando pra tocar Libera a portaria e deixa eu entrar Maluquinhos tão no palco preparando pra tocar E essa banda é moral, só toca o que é bom Eu vim de tão longe pra curtir esse som E essa banda é moral, só toca o que é bom E eu vim de tão longe pra curtir esse som Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom Já tá combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Esqueça meu nome Eu apaguei seu nome do meu celular Olha, não sou esse homem Faz o que bem quer e depois pede pra voltar Esqueça meu nome Eu apaguei seu nome do meu celular Olha, não sou esse homem Você faz o que bem quer e depois pede pra voltar Já tá combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Eu apaguei seu nome do meu celular Olha, não sou esse homem Faz o que bem quer e depois pede pra voltar Esqueça meu nome Eu apaguei seu nome do meu celular Olha, não sou esse homem Você faz o que bem quer e depois pede pra voltar Olha, estou falando sério Estou sendo sincero Eu sei que você brinquedo em suas mãos Pois já tá na hora de tomar uma decisão Já tá combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você, você não liga pra mim Sente o som, sente a pressão Sente essa batidinha e a galera sai do chão Vem pra cá, vem balançar Tô comendo água e não tem hora pra parar Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Sou perigueteiro, mas sou cheio de amor 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 Tô na bagaceira, porta pra quebrar Uma mulherada até o dia clarear Não ligo pra nada, tô na cruzão Mas quando chego em casa, peço na minha paixão Sou perigueteiro, mas sou cheio de amor 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 Sente o som, sente a pressão Sorte essa batida e a galera sai do chão Vem pra cá, vem balançar Tô comendo água e não tem hora pra parar Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Tô na magaceira, bota pra quebrar Uma mulherada até o dia clarear Não ligo pra nada, tô na cruzão Mas quando chego em casa penso na minha paixão Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor E esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar E esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar É preta que é no rádio e na televisão O som da sua casa e também no paredão É preta que é no rádio e na televisão O som da sua casa e também no paredão Dança, 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 eu quero ver os maluquinhos O porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, 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 eu quero ver os maluquinhos O porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, 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 eu quero ver os maluquinhos O borra vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar E esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar E esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar É pra tocar no rádio e na televisão Dançando a sua casa e também no paredão É pra tocar no rádio e na televisão Dançando a sua casa e também no paredão Dança, dança, dança Eu quero ver os maluquinhos O borra vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, dança, dança Eu quero ver os maluquinhos O borra vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, 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 eu quero ver os maluquinhos O porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Música 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 Eu digo toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Balança, morena, balança, lourinha E quando toca essa batida, ninguém vai ficar parado Aumenta o paribão, que esse som é estourado A galera está curtindo, bate na palma da mão Eu sou um maluquinho e vou cantar esse refrão Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Balança morena, balança lourinha Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Balança morena, balança lourinha Eu sou um maluquinho Eu digo toca, toca, pegue a pisadinha Balança morena, balança lourinha E quando toca essa batida ninguém vai ficar parado Ao meio do parebão que esse som é estourado A galera está curtindo, bate na palma da mão Eu sou um maluquinho e vou cantar esse refrão Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Balança morena, balança lourinha Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Balança morena, balança lourinha Bato a porta devagar Olho o sol mais uma vez Como é tão bonito esta avenida É o riso, é a lágrima A expressão incontrolada Não podia ser de outra maneira É o cais, o do cais Águas mansas e a nudez Sérgio como as asas de uma vida Simo! Mas nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Mas nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Falta a porta devagar, olha o sol mais uma vez Como é tão bonito esta avenida É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolada Não podia ser de outra maneira É o cais, prodocais, águas mansas e a nudez Sérgio como as asas de uma vida Simbo! Mas nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Mas nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Mas nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Sobrando por você, eu nunca falei pra ninguém Nem pros amigos que só querem meu bem Baby, sou louco por você Há muito tempo te quero, tento me aproximar Você me olha e finge não me ver Baby, sou louco por você Sempre sonhei do seu lado Ter você é o que mais quero E corpo e alma vou me entregar Baby, sou louco por você Talvez viver um homem que não quer nada a sério Me dê uma chance pra te fazer feliz Baby, sou louco por você Então eu quero, 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 quero ficar com você Quero, quero, quero ficar com você Baby, sou louco por você Então eu quero, quero, quero ficar com você Quero, quero, quero ficar com você Baby, sou louco por você Sou louco por você, nunca falei pra ninguém E pros amigos que só querem meu bem Baby, sou louco por você Há muito tempo te quero e tento me aproximar Você me olha e finge não me ver Baby, sou louco por você Então eu quero, quero, quero ficar com você Quero, quero, quero ficar com você Baby, sou louco por você Então eu quero, quero, quero ficar com você Quero, quero, quero ficar com você Baby, sou louco por você Não vem caçando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou mais eu Não vem achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Não vem caçando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou mais eu Não vem achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Garota deixa disso, sou a bênção compromisso Não dou ideia ao coração Sou amante da balada, sou a pessoa errada Pra quem procura por paixão E quer me ver de mau humor é só tentar me impressionar Se você procura amor esqueça pois não vai rolar Não vem caçando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou mais eu Não vem achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Não vem caçando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou mais eu Não vem achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Garota deixa disso, sou a bênção compromisso Não dou ideia ao coração Não dou ideia ao coração Amante da balada, sou a pessoa errada Pra quem procura por paixão E quer me ver de mau humor é só tentar me impressionar Se você procura amor esqueça pois não vai rolar Não vem caçando que não perdeu Não vem caçando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou mais eu Não vem achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Não vem caçando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou mais eu Não vem caçando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Não vem caçando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou mais eu Não vem achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Eu passo a noite inteira acordado Pensando em você, ficaremos juntos na mesma estrada Enquanto eu viver, acho que estou apaixonado Só penso em você, nada vai nos separar Querida, dessa vez é pra valer Só você que me fascina, só você que me alucina Só você que me faz delirar, sem jeito de amar Só você que me fascina, só você que me alucina Só você que me faz delirar, com seu jeito de amar Você é a coisa mais bonita, que já me apareceu Quero ter você em minha vida, pra sempre vou querer Esse seu jeitinho me fascina, me faz enlouquecer Nada vai nos separar, querida, dessa vez é pra valer Só você que me fascina, só você que me alucina Só você que me faz delirar, com seu jeito de amar Só você que me fascina, só você que me fascina Só você que me faz delirar, com seu jeito de amar Fabiano, pra salsa Fabiano, pra salsa Não dá mais, é separar as coisas Não vou mais, te evitar Não dá mais, olhar você chorando E outro cara do seu lado Não dá, não dá, não dá Não dá mais, olha pro seu rosto Não vou mais, te desejar Não dá mais, o tempo vai passando E eu fico aqui parado Não dá, não dá, não dá Diz aí! E a solidão, solidão Te amo, te chamo Solidão, solidão Te amo, te chamo Solidão, solidão Te amo, te chamo Não dá mais, é separar as coisas Não vou mais, te evitar Não dá, não dá, não dá Não dá mais, olhar você chorando E outro cara do seu lado Não dá, não dá, não dá Não dá mais, olha pro seu rosto Não vou mais, te desejar Não dá mais, o tempo vai passando E eu fico aqui parado Não dá, não dá, não dá Diz aí! A solidão, solidão Te amo, te chamo Solidão, solidão Te amo, te chamo, solidão Te amo, te chamo, solidão Te amo, te chamo Contrate este show, Maluquinhos do Torró 389964-1347 Maluquinhos do Torró Toca aquela, toca aquela Toca aquela, por favor Toca aquela, toca aquela Aquela que fala de amor Toca aquela, toca aquela Toca aquela, por favor Toca aquela, toca aquela É aquela que fala de amor Um dia desses eu estava no barzinho Tomando chope e curtindo o som ao vivo E de repente um cara se levantou E lá do fundo foi gritando pro cantor Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela É aquela que fala de amor Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela É aquela que fala de amor E o cantor ali de viola na mão E eu tocando e fazendo sugestão Ele tocou quase todo o repertório E o gaiato só dizia essa não E foi assim a noite inteira Até amanhecer o dia E o povo todo perguntando Mas ele sempre repetia Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela É aquela que fala de amor Toca aquela, toca aquela Toca aquela, toca aquela Toca aquela, toca aquela É aquela que fala de amor Companhia, meia volta vou ver Esquerda vou ver Direita vou ver Soldado 38, presente Soldado 45, presente Soldado 19, presente Soldado 24, presente Soldado 24, presente Soldado 24, presente Soldado 24, presente Ai, nossa gente Esse é o Fabiano França Ui, é demais Fabiano França E olha o swingão Olha o swingão Os maluquinhos é a nova sensação DJ aumenta o som Vou chamar a mulherada Porque agora Nós vamos é pra balada DJ aumenta o som Vou chamar a mulherada Porque agora Nós vamos é pra balada Abre o som do ponta-mala Para ouvir o batidão A mulherada fica doida Quando escuta o meu gravão Abre o som do ponta-mala Para ouvir o batidão A mulherada fica doida Quando escuta o meu gravão E olha o swingão Olha o swingão Os maluquinhos é a nova sensação Olha o swingão Olha o swingão Os maluquinhos é a nova sensação Olha o swingão Olha o swingão Os maluquinhos é a nova sensação Olha o swingão Olha o swingão Os maluquinhos é a nova sensação DJ aumenta o som, eu chamo a mulherada Porque agora nós vamos é pra balada DJ aumenta o som, eu chamo a mulherada Porque agora nós vamos é pra balada Abre o som do porta-mala para ouvir o batidão A mulherada fica doida quando escuta o meu gravão Abre o som do porta-mala para ouvir o batidão A mulherada fica doida quando escuta o meu gravão E olha o swingão, olha o swingão Os maluquinhos é a nova sensação Olhe o swingão, olhe o swingão Os maluquinhos é a nova sensação A noite inteira, o whisky e Red Bull a noite inteira Cerveja de ladrão, eu vou topar o som todinho no paredão Pra ver toda a galera dançando no calçadão A noite inteira, o whisky e Red Bull a noite inteira Cerveja de ladrão, eu vou topar o som todinho no paredão Pra ver toda a galera dançando no calçadão Senhor, vambora! É nóis aqui de novo! Eu vou parar meu carro no posto de gasolina Eu vou encher a cara junto com essas meninas Eu vou passar a noite no posto de gasolina Eu só saio de lá agarrado com as gatinhas Eu vou topar meu som todinho no paredão Pra ver tanta galera dançando no calçadão Whisky, Edbull, cerveja de latão Ouvindo os maluquinhos no sono do meu garrão Eu vou parar meu carro no posto de gasolina Eu vou encher a cara junto com essas meninas Eu vou passar a noite no posto de gasolina Eu só saio de lá agarrado com as gatinhas Eu vou topar meu som todinho no paredão Pra ver tanta galera dançando no calçadão Whisky, Edbull e cerveja de latão Ouvindo os maluquinhos no sono do meu garrão a noite inteira Whisky, Edbull a noite inteira Cerveja de latão Eu vou topar o som todinho no paredão Pra ver tanta galera dançando no calçadão Eu vou parar meu carro no posto de gasolina Eu vou encher a cara junto com essas meninas Eu vou passar a noite no posto de gasolina Eu só saio de lá agarrado com as gatinhas Eu vou topar meu som todinho no paredão Pra ver tanta galera dançando no calçadão Whisky, Edbull e cerveja de latão Ouvindo os maluquinhos no sono do meu garrão a noite inteira Whisky, Edbull a noite inteira Cerveja de latão Eu vou topar o som todinho no paredão Pra ver tanta galera dançando no calçadão Chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha Chama a gatinha pra dançar A pisadinha Chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha Chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha A pisadinha Não vou parar, de te olhar, quero chegar, e te chamar, chama gatinha pra dançar, chama gatinha pra dançar, a pisadinha, chama gatinha pra dançar, chama gatinha pra dançar, a pisadinha. A pisadinha, chama gatinha pra dançar, chama gatinha pra dançar, a pisadinha, chama gatinha pra dançar, a pisadinha. Não vou parar De te olhar Quero chegar E te chamar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha Maluquinhos 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 Ao vivo E venha dançar dos maluquinhos Ao vivo Chega não dá mais, arruma um novo amor Minha vida não te pertence, pra você já acabou Você me deixou só, me fez sofrer, me fez chorar Por mim to decidido, eu já não quero mais te amar Oh, 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 xalalalá Uh, 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 uh Oh, 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 xalalalá Uh, uh, uh Foi você quem quis assim, foi você quem procurou Por isso o corra traz, agora corre o que plantou Vou lá me te dizendo que não vai ser fácil não Tentar reconquistar ou baguar meu coração Não quero, não insista, não tente, resista Não quero mais sofrer, de chorar por você Pra mim já acabou, já tem um novo amor Chega não dá mais, arromba um novo amor Minha vida não te pertence, pra você já acabou Você me deixou só, me fez sofrer, me fez chorar Por mim tô decidida, já não quero mais te amar Foi você que quis assim, foi você que procurou Por isso corra atrás, agora colhe o que plantou Vou logo te dizendo que não vai ser fácil não Tentar reconquistar ou bagoar meu coração A bancada continua Olha a gatinha, rainha do paredão, olha a gatinha Vai rebolando até o chão, olha a gatinha Rainha do paredão, olha a gatinha Vai descendo até o chão, olha a gatinha Rainha do paredão, olha a gatinha Vai rebolando até o chão, olha a gatinha Rainha do paredão, olha a gatinha Vai descendo até o chão Madurinhos do horror Aqui a bancada é forte Ao vivo Olha gatinha, adora mexer, adora zoar, adora curtir, não pode parar É quando está sozinha, só fica estressada, só pensa em barriar, sair pra balada Quando amanhece o dia, continua a corrupção, quando está embriagada, quer subir no paredão Olha gatinha, rainha do paredão, olha gatinha, vai rebando até o chão Olha gatinha, rainha do paredão, olha gatinha, vai descendo até o chão Vai rebando até o chão Olha gatinha, rainha do paredão, olha gatinha, vai descendo até o chão Olha gatinha, adora mexer, adora zoar, adora curtir, não pode parar Adora mexer, adora zoar, adora curtir, não pode parar E quando está sozinha, só fica estressada, só pensa em vaiar, sai pra balada Quando amanhece o dia continua a curção, quando está embriagada quer subir no paredão Olha gatinha, rainha do paredão, olha gatinha, vai rebolando até o chão, olha gatinha Rainha do paredão, olha gatinha, vai descendo até o chão, olha gatinha Rainha do paredão, olha gatinha, vai rebolando até o chão, olha gatinha Rainha do paredão, olha gatinha, vai descendo até o chão, olha gatinha Rainha do Paredão, olha a gatinha Rebolando até o chão, olha a gatinha Rainha do Paredão, olha a gatinha Vai descendo até o chão Contrate este show Manuquinhos do Forró 3899641347 Fabiano França, falamos de amor Fala pra mim Olhe dentro do meu olhar E diz que tudo que a gente viveu Pra você não se inibigou nada Peço por favor Seja sincera a última vez Vai dizer que não sente saudades Que pra você tanto faz, tanto fez Não adianta esconder Pois eu sei que você Também fez em mim Saiba que a nossa história Foi escrita por Deus E jamais terá fim Não adianta esconder Pois eu sei que você Também fez em mim Saiba que a nossa história Foi escrita por Deus E jamais terá fim E jamais terá fim Mesmo que você Tente me esquecer Não vai conseguir Por onde você for Eu estarei em você E você também Estará em mim Estará em mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Seja sincera Não vai conseguir Pois eu sei que você Também fez em mim Saiba que a nossa história Foi escrita por Deus E jamais terá fim Mesmo que você Mesmo que você Tente me esquecer Não vai conseguir Por onde você for Eu estarei em você E você também Estará em mim Estará em mim Estará em mim Estará em mim Adicione nosso WhatsApp BBB 3899641347 Estará em mim 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 Estará em mim